Se aonde você mora estiver fazendo muito frio, faça isso para sua família inteira e pode ter certeza que todo mundo vai ficar bem quentinho. Hoje a nossa receita está bem gostosa, então nós vamos fazer aqui na panela de pressão, acho que a minha panela maior é essa. Eu vou colocar dois copos de 500 gramas de arroz, então total 1 kg de arroz, porque eu estou fazendo para uma galera. 1 litro de água e vou colocar também uma caixa de leite, uma caixa inteira de 1 litro também. Pronto, depois de colocar essa caixa toda, eu já vou ligar o meu fogo aqui no fogo baixo e vou colocar aqui também, gente, dois pau de canela para dar aquele sabor especial no nosso arroz doce. Como você faz arroz doce aí na sua casa? Você também coloca cravo da Indy e pau de canela? Porque eu amo! Vamos colocar aqui uns 10, uns 15 cravo da Índia, misture tudo isso muito bem e deixe beber em fogo baixo. Na hora que secar o arroz e ficar desse jeito, tá ligado o fogo ainda, viu gente? Tá na hora da gente colocar mais 1 litro de leite para o arroz vai começar a ficar macio. Eu vou colocar também 500 ml de água aqui, tá? Pronto. Depois de colocar esse 1 litro de água aqui, a gente vai deixar o arroz aí daquela cozinhada no fogo baixo. Nada de aumentar o fogo que não vai dar certo. Vai queimar e você vai ter um arroz doce queimado. Pronto. Misturando isso, gente, vocês acham que o arroz não vai subir, que a panela tá muito grande, mas olha isso, quanto que ele já dobrou de tamanho. Vou colocar aqui agora nossos temperos para temperar. Eu vou colocar aqui leite de coco, 1 litro também de leite de coco. Tá vendo esse leite de coco aqui, garrafa maior, né gente, que eu comprei. Vou misturar e vou colocar coco ralado. 350 gramas de coco ralado da fruta mesmo. Eu peguei a fruta, descasquei e ralei esse coco aqui, tanto que eu nem tirei aquela casquinha marrom. Então isso quer dizer que o meu coco não tem açúcar, então talvez eu devo precisar de colocar mais duas caixinhas de leite condensado pela quantidade de arroz que eu estou colocando. Pronto. Depois de misturar e deixar cozinhar um pouquinho, eu vou colocar também uma caixinha de creme de leite para ficar bem cremoso o nosso arroz doce. Uma caixinha só é o suficiente só para dar aquela cremosidade. E agora, gente, eu cozinhei aqui no nosso canal mesmo, tem uma receita que eu fiz doce de leite daquele pote de vidro de azeitona e eu coloquei duas latinhas. Então eu vou colocar aqui no nosso arroz doce. Peraí que eu estou com um mau jeito aqui para pegar. Então lembrando que eu coloquei todo o nosso doce de leite aqui que a gente fez na panela de pressão. Tem um canal aqui, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você ir lá e ver como que eu fiz esse doce de leite. Eu não comprei no supermercado, economizei bastante, porque em cada caixinha eu paguei uns R$2,99, tá? E agora eu estou colocando aqui esse doce de leite aqui. Vou misturar até ficar naquela cor bem bonita de doce de leite. Pronto, gente, como eu falei com vocês que eu coloquei muito arroz e muito leite, eu vou colocar mais duas caixinhas de leite condensado no leite condensado mesmo, só para acertar no doce, para ficar bem cremoso e bem gostoso. Não ficar totalmente sem doce nem muito doce. Pronto, vou colocar as caixinhas de leite condensado aqui e deixar viver por 5 minutos. e já está pronto o nosso arroz doce delicioso. E aí, você gostou dessa receita para esquentar o seu frio aí? Aí onde você mora está fazendo muito frio? Deixe aqui nos comentários, porque eu quero muito saber se está fazendo frio, porque aqui está congelado. Deixe aqui para mim nos comentários se você ama arroz doce. Não esquece de compartilhar. Lembrando, viu, gente, que o coco ralado é opcional. Se você não gosta, não precisa de colocar o coco ralado. Não esquece de compartilhar e se inscrever. E até a próxima receita. Tchau, tchau.